E aí E aí E aí Leonor, confirma que foi hoje a tribunal por causa de uma queixa de violação? Leonor, encontra-se bem. Como é que consegue continuar a gravar a novela sendo vítima de um ataque destes? Está indo aqui! Leonor! Deixa-me enfar! Diga-me só o que é que o produtor tem a dizer sobre isto. Só mais uma pergunta, Leonor. O que é que aconteceu? Ah, tu ainda tens a lata de perguntar, mãe. Mas o que é que se passa? Entras assim, fizeram-te mal? Olha lá, mãe, e que televisares-me que há uma data de jornalistas lá fora, hein? Oh, oh, oh! Eu não vi ninguém! Ah, pelo amor de Deus, vai dizer que também não viu, é? Não, querida, se calhar estavam escondidos à tua espera. Vocês querem é destruir-me, vocês querem é arruinar-me, não é? Que disparate! Nós só queremos o teu bem! E tu? Oh, mãe, não faças rir. Tu és uma invejosa que nunca foi ninguém, então eu também não posso ser, não é? Leonor, como é que tu podes dizer isso? Isso não... Por que é que vocês me obrigaram a fazer queixa? Porquê? Oh, e depois... Fostes fizer-te propósitos para acabar comigo. Não, porque é o mais correto, porque o Luís te fez mal e porque ele tem de ser castigado. Estou-me a cagar para o Luís, mãe. Estou-me a cagar para o que ele me fez. Claro que não estás. Isso não é verdade. Mãe, a minha vida é uma merda. É... Ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Mãe, eu quero-te, eu gosto tanto... Não me mentes, para, para. Eu não sirvo para nada. Oh, querida, deixa-me telefonar à psicóloga para vir falar contigo. Para quê? Para quê a minha vida acabou? Oh, querida, não digas isso. Senhor, eu não posso ser atriz. Então, mais vale a pena morrer. Oh, Leonor... Isso não é verdade e... Mãe, eu não sirvo para nada. Eu vou acabar com isto tudo. Oh, Leonor, Leonor, desculpa lá. Leonor, anda cá. Leonor, fala comigo.